Você pega algum carrinho na troca? Pega o carro na troca, se vier... Isso é importante porque o pessoal que me procura, eu não pego muito carro na troca porque eu não trabalho com isso, mas ele trabalha. Então tem uma caminhoneta, tem muita gente que tem uma caminhoneta, tem... Olha aí galera, hoje eu vim aqui na Joaquina Amalho aqui em São Paulo. Pra quem não conhece, a Joaquina Amalho é uma avenida principal aqui da Vila Guilherme, aqui próximo à Zona Norte. E tem muito carro utilitário pra vender. Vim visitar o Leandro aqui, o colega, chega aí. Vim visitar o Leandro aqui e o Leandro é o seguinte, a gente se conhece há bastante tempo já. Ele fez um curso lá na garagem de Motorhome Sonho, ele fez um curso de montagem, como ele trabalha com compra e venda de utilitário, ele falou, Carlos, vou fazer o curso aí pra mim aprender a montar Motorhome também. E aí ele fez o curso lá com a gente e começou a montar alguns carros. Deixa eu mostrar pra vocês um carro que tá pra venda, ele tá com um carro pra venda aqui que ele montou e ficou muito bacana o carro. O carro é alinhado de lata, tem ano, 2018. Qual que é o KM desse carro? 280 mil, mas era um carro que rodava só em rodovia. 280. Cara, 280 pra um carro diesel, principalmente Iveco. A Iveco, ela tem um problema. A lata dela não é uma lata tão forte quanto uma Sprinter e tal, mas de mecânica ela é boa. Mecânica da Iveco é sem palavras. Espetacular. E essa daqui tá inteirona, essa Iveco aqui, ó. Peneuzada nova. Pelo que eu tô vendo aqui nos Continental na traseira, os pneuzada nova. E a montagem, você vê aqui, ó. O canto arredondado aqui bem nas mesmas características que a gente usa lá nas nossas montagens da garagem. Aqui. A chave funciona. Aqui na parte da frente aqui, ó. Os bancos, ó. Todos os bancos bem feitos também, são bancos novos, né. A parte interna, deixa eu entrar aqui dentro aqui. O espaço interno ficou muito legal. A pia, no mesmo padrão da pia que a gente faz. Forro no teto. Banheiro aqui, ó. Feito com monocomando, misturador monocomando, geladeira, a cama. Mostra pra cá, Michelangelo. Foi colocado aqui, ó. A mesinha, né. A mesa, uma cama grande. Esse carro tem ar-condicionado, tá. 12 volts, hein. É, o ar-condicionado 12 volts. Isso daqui, o pessoal confunde muito. Acha que é... O pessoal acha que é climatizador, mas esse aqui é ar-condicionado. Baterias novas. Caixa de água. Então, é um carro completinho, galera. E montagem nova, né. Essa que é a parte mais interessante. Porque, tipo assim, você vai comprar um motorhome semi-novo. Um motorhome usado. Às vezes, você compra um motorhome que a montagem já tá antiga. Já tem umas madeiras estragadas. Aqui não, aqui. A montagem é nova. Pia com cuba profunda também, tá. Mostra a traseira ali, ô Michelangelo. A pintura do carro. O carro 2018, a pintura toda inteirinha, ó. Porta traseira, as portas traseiras, tudo certinho. O espaço aqui embaixo, aqui, ó. Um espaço bem amplo. Pra você conseguir levar bastante coisa. A parte das madeiras aqui, pelo que eu tô vendo. Tudo, é... Aplicado verniz. Tudo bem tratado. Não é aquela madeira crua. É um carro inteiro, meu. Quanto tá pedindo nesse carro aqui, Leandrão? 299 mil. Repita. 299 mil. 299 mil. Você pega algum carrinho na troca? Pega o carro na troca. Se vier... Isso é importante, porque o pessoal que me procura... Eu não pego muito carro na troca, porque eu não trabalho com isso. Mas ele trabalha. Então, tem uma caminhoneta. Tem muita gente que tem uma caminhoneta. Tem um carro que quer pegar na troca. Aqui é uma boa. A gente pega também. E garantia de motor e câmbio também, a gente dá também. Exatamente. Isso é importante. Detalhe, esse carro nunca rodou, né? Nunca rodou. Como o Motorhome, nunca rodou. É um carro novo. Sim. Nunca foi usado. Galera, vou deixar o contato do Leandro aí na descrição do vídeo. E tá aqui na Vila Guilherme, que você estiver procurando um utilitário pra comprar, dá uma passada aqui. Se você não interessar pelo Motorhome, ele tem outros carros aqui. Tem Sprinter, tem Renault Master. Dá uma passada aqui, conversa com ele. Ou compra essa pronta. Ou você compra um Havan pra você montar o seu próprio carro aí. Lá na garagem. Tamo junto. Valeu, Leandrão. Obrigado. Obrigado, hein? Positividade sempre. Valeu, galera. Valeu.